Abertura Abertura Ou a chuva Se esclarecerá Os filhos Abertura Os filhos Que estão filmados Abertura A droite Abertura 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 Afiberto O Gua, 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 lixo, que ele é grande campeão, gua, 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 lixo, é o maior e não é seu padrão, gua, lixo, apareceu, o povo já gritou, está chegando, vou meditar, gua, lixo, já ganhou. Obrigado.